Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui de volta em um site que faz tempo que eu não gravo, que é o meu queridíssimo Insane! Isso mesmo, estamos de volta aqui no Insane, agora com mil dólares de saldo pra fazer muita loucura. Se você quiser entrar aqui no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e utiliza o cupom SAULO se for sua primeira vez depositando no meu site. O cupom SAULO te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito e o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. Ou seja, se você no seu primeiro depósito usar o cupom SAULO e o cupom SAULO30, no seu primeiro depósito você vai ter 130% de bônus. Se você usar só o cupom SAULO30, depois que você já tiver usado o cupom SAULO uma vez, você consegue 30% de bônus em todos os seus depósitos. E se você colocar Insane.gg no seu nome, você ganha mais 10%. Então, tipo, você fica com 40% de bônus sempre e no seu primeiro depósito 140% de bônus. Vale a pena, velho. O link do Insane tá no comentário fixado. Aí você pode pagar aqui por vários métodos de pagamento, inclusive PIX, boleto. Se eu não me engano, o PIX agora tá abrindo o G2A. G2A, exatamente. Aí você compra o seu Gift Card aqui pelo G2A. Mas se você quiser depositar por skins, também tem como você depositar pelo SkinPay, Skinback. Também tem como depositar por PayPal, se eu não me engano, também é lá pelo G2A. Criptomoedas. Mano, tem vários métodos de depósito aqui bem interessantes. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem mil dólares e eu quero pelo menos dobrar esse dinheiro, chegar nos dois mil dólares. Tem o modo Crash, que é um modo que a gente gosta bastante, só que ele é emocionante. Se você tiver problemas cardíacos, não entre no Crash. Porque o coração começa a ficar... O bagulho fica doido. Inclusive o Crash agora tá muito bom, velho. 2X, 2X, 19X, 2X, 5X. O que eu vou fazer? Vou mandar 100zinho até 5X. Será que bate 5 de novo, velho? Será que bate 5 de novo? Vamos ver. Parou no 1.9, irmão. 1.9. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, que a nossa banca já abaixou pra 800 dólares, velho. Trashou no 3.3, irmão. 3.3. Ai, velho. Mano, eu vou mandar 200 dólares até 5 agora. Ai, meu Deus. Me lasquei, irmão. Tem um aprimoramento aqui também, tá ligado? Tem um aprimoramento. Eu vou tentar uma vez aqui pra multiplicar por 1.85 o meu dinheiro. 100 vira 185. Deu bom. Safe. Agora a gente vai tentar fazer 185 virar 340. Será? Deu bom. Deu bom de novo. Deu bom de novo. Mano, vamos fazer 100 virar 185. Bora lá. Vamos. Ah, agora deu ruim. Perdemos 100. Vamos fazer 100 virar 180 de novo. Deu ruim de novo. Perdemos duas. Mesma coisa, mesma coisa. 50 por 100. Deu ruim de novo. Não consegue, né? Ah! 50 por 100. É como se tivesse 100 números. Eu tenho que... Que venha o número de 51 em diante. Boa, deu bom. Nossa, agora, tipo... Com 10 números eu já ganhava, velho. Tá bom, vamos. Mais uma. Bora, 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 bora. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Deu ruim. Mano, tamo com 500. Bora, vamos fazer 180 virar 330. Deu ruim. É, agora, 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 a gente vai tentar fazer 300 virar 600. Fé. Deu bom. Voltamos pra 600. Caramba, velho. Dá pra gente fazer 600 virar 1000 e a gente voltar totalmente pro jogo. A gente tem 50% de chance disso acontecer. Bora, só vamos. Deu bom. Voltamos. Voltamos pro jogo, irmão. Tamo com 1150. Mano, tem como a gente jogar pra uma Fire Serpent. Caramba, bitilore. Butterfly Fade, irmão. Lembra um vídeo atrás que eu tava lá no csgo.net querendo pegar essa Butterfly Fade? Será que agora ela vem, mano? Eu tenho uma caidropônica de 1154 pra tentar fazer isso. 64% de chance. Fé, mano. Fé. Só fé. Isso, clã. Pegamos a Butterfly. Ela é StatTrek, irmão. Não tem como eu trocar ela pra uma normal sem ser StatTrek? Quanto que custa uma normal sem ser StatTrek? Mano, uma normal sem ser StatTrek é 1816. A gente precisa, então, de 1850 Doll. 1850 Doll a gente tem 1683. O que dá pra gente fazer aqui? A gente pegar, tipo, algumas skins de 100 Doll. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco skins de 100 Doll. E pegar uma aqui do limite nosso aqui, tá ligado? Tamo aqui com 1675. Agora a gente precisa só fazer isso aqui, ó. Tentar fazer os 2X voltarem pro site. Que agora começou a vir 1, 1.2, 1.10, 3, 2. Agora a gente precisa que venha um 2X aí, velho. Bateu o 2X. Já tamo com 1.750. E, velho, a gente só precisa de mais 100 Doll, irmão. Se a gente dobrar esse dinheiro aqui, a gente já bate a meta. Se a gente fizer essa faca, virar essa Alpe, GG. Fé, vamos ver se vem. Hum, perdemos 100. Vamos pegar 100 Doll que o 5 não vai cair, tá ligado? 4 vão cair. O 5 tem que ficar. Ué, caiu só 1. O 2 não vai cair agora, velho. Nossa, agora vai cair 6 blocos. Se der bom, a gente faz 400 Doll. Eu vou arriscar no 5, velho. Se o 5 ficar, GG. Não caí. Ai, o 8 e o 3 ficaram. Quando a gente precisa de 300 Dollars. 300 Dollars. O que eu vou fazer, velho? Eu vou tentar fazer essa faca ficar até 4X. E aí, a gente abaixou pra 1.470. Se ela ficar até 4X, a gente tira os 1.800 e já sai com a Fade daqui, tá ligado? É isso. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Ó aqui, ó aqui, ó aqui. Butterfly Fade. Yes, yes. Tá aqui, irmão. Butterflyzinha. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando também, se não tivesse gravando, nem eu acreditaria, irmão. Vamos, pegamos uma Butterfly Fade, papito. Mano, essa Butterfly veio com pouquíssimo fade. Sendo bem sincero. Mas é uma Butterfly Fade de qualquer forma. Mano, tá ok, tá ok. Veio com muito pouco fade mesmo. Muito pouco. Mas tá bom, velho. O importante é que a gente profitou demais. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau, tchau.